Natasha, você pode dar licença? Rapidinho que a gente quer tirar uma foto. Oi meu, oi! Eu dei um oi, galera! Oi pessoal! Tudo bem? Hoje a gente tá aqui que a gente... Olha o Miguel dando oi. A gente tá aqui porque o Miguel já comprou todas as roupas do Branco Ala, comprou os móveis do Branco Ala que a gente vai ver daqui a pouquinho lá na casa dele. E eu vou comprar agora o meu pacote do Branco Ala também pra ficar igual o Miguel, só que de sainha, né? Então vambora lá ver como é que é o pacote pra comprar. Primeiro você tem que ir aqui nas gemas. E também no dinheiro. E não tem como comprar com o dinheiro do jogo, tem que comprar com o dinheiro de verdade mesmo. Aí tem esses dois pacotes, ó. Tem o pacote prata, que vem com nove itens. Camisa, bermuda, luva, pantufa, boné, cabelo, toca, saia e bebedouro. Esse daí custa R$14,99. E tem o pacote ouro, que vem todos os outros itens que tinham no pacote prata. Mais sofá, coala gigante e agarradinho Branco Ala. Eu vou comprar o pacote que tem só as roupas. Que eu não quero os móveis, porque eu quase não edito a minha casa. Eu quase não coloco nada na minha casa. Eu vou, fico quase que o dia todo na casa do Miguel, quando eu tô jogando, né Miguel? É. Então eu vou comprar esse aqui e vou mostrar pra vocês. Eu tô... Fui desconectada. E aí é porque eu tava comprando lá, né? Botando os dados do cartão, foi isso. Agora vamos lá olhar então. Miguel, cadê você? Tua danada. Vamos aqui pra cá. Tua danada. Miguel, vamos lá que eu vou me arrumar com a roupa do Branco. É, vem na minha casa no meu armário. Mãe, eu coloquei um armário aqui, mas eu vou ver muito. Uau, ó, quando a gente chega na casa do Miguel, já tá o coala aqui na frente. Aí a gente tem aqui, deixa eu ver... Olha aqui. O sofá do Branco Ala. E cadê o bebedouro? O Miguel todo vestido do Branco Ala. Agora eu vou colocar a minha roupa. Vamos escolher minha roupa, Miguel. Do Branco. Mãe, coloca aqui, ó, a sua roupa aqui, ó. Aqui no armário? É, aí no armário. Tá, mas peraí, vamos... Vamos colocar. Vamos ver o que que tem. Vamos lá. Tem cabelo do Branco, mas... Pô, cara, eu não vou ficar com cabelo de menino, né? Então, eu vou ficar com o meu cabelo mesmo. Mãe, você... Esse aí, ó, esse é o meu cabelo. Esse? Usar esse cabelo? Eu vou usar esse aqui, que é branco. E aí não é do Branco, mas é de menina, né? Aí a camisa que vem no pacote é essa camisa aqui. Só que aqui também tem a opção de comprar. Como é da do jogo, é essa camisa aqui, ó. Do Branco. Cadê, cadê, cadê? Aí? Ah, aqui. Tem essa opção de comprar essa camisa aqui, tá? Com a moedinha do jogo, que ela custa 100 moedinhas. Vou pagar. Tá, agora. Ops, vamos botar a roupa aqui ainda. Mas eu vou usar a blusa que eu comprei no pacote. Aí eu vou... Mãe, é que eu esqueci de colocar sabe o quê? Aí eu vou colocar... O bebedouro, é que eu esqueci. Essa sainha do Branco, ó, o short. Não, eu vou botar a saia, porque eu sou menina, né? É. Mãe, eu só esqueci de colocar o bebedouro. Vou ficar com a touquinha, com esse gorrinho lindo, que eu adorei esse gorrinho do branco. Muito top. O que mais? Luvas. E pantufas. Olha só. Vou botar essa mochilinha aqui amarela, que combina com a roupa. Certo? Então, o Miguel me tirou de novo da casa dele. É que eu tô... Oxe, Miguel. Assim eu não vou te visitar mais. Eu quero beber água no copo do Branco Água. Calma aí. Cadê? Vamos na minha casa. A Natasha tá me chamando. Pera aí, Natasha, que eu vou visitar o Miguel, que ele tem todos os itens do Branco Água, ó. Vamos lá. Miguel, tu pode me dar um copo de água aí na casa, na tua casa? Ó, eu vou até virar aqui pra tirar uma foto com o urso do Miguel. Então, chega aí, Miguel. Vamos tirar aqui uma foto. Oi, amigo. É amiga. É amiga, é uma menina. Vambora tirar uma foto, Miguel. Eu vou subir aqui, ó. Vai subir na cabeça do urso. Vai, Miguel. Na hora eu consegui, ó. A Natasha quer tirar foto com a gente. Subiu. O Miguel subiu na cabeça do coala, gente. Ó, fica aí que eu vou fazer uma selfie agora, hein, Miguel. Calma aí, deixa eu fazer aqui uma selfie. Natasha, você pode dar licença rapidinho que a gente quer tirar uma foto? Sim. Eu não tô falando assim, Miguel. Pois é, eu tô falando pra você, pra você ficar... Fica lá parado que eu vou lá tirar outra foto. Não mexe. Aí. Olha pra cá. Um, dois, três, e... Tcharam! É nóis. Eu não tirei. Como eu falei, eu quase não fico na minha casa. Vou pegar um copinho de água do Branco Ala. Senta lá você também, Miguel, pra eu tomar uma água. Eu tenho hambúrguer e pipoca. Uau, olha lá. Tem hambúrguer e pipoca, tudo aqui pra gente comer no sofá do Branco Ala. Olha que top. E... Vem, Natasha. Vou ver aqui uma televisão. Miguel, cadê você? Vem aqui sentar pra dar tchau junto comigo. Calma aí. Eu vou pegar uma pipoca. Pega uma pipoca. Olha, Natasha. Ela quer que eu vá lá na casa dela. Vai lá na casa dela com ela depois, Miguel. E a Natasha está sentada lá comigo, Miguel. Vamos embora, Natasha. Calma aí, Natasha. A gente já vai. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo... Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Vamos fazer uma selfie aqui, Miguel? Porque tá mó galera aqui e aí vai aparecer quem tava com a gente. Um, dois, três e... Sorria! Tchau! 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 Tchau!